Hoje é segunda-feira, as informações policiais estão chegando a partir de agora. Destaque de hoje, mais um acidente na BR-153 em Irati, dessa vez tivemos duas mortes. Daqui a pouco detalhes desse fato. Começo falando de outro acidente que aconteceu por volta às duas da tarde de sábado, dia 29, também em Irati, só que na BR-277, próximo ao trevo secundário, quando o condutor de um Fiat Uno, placa de Imbituva, ele tentou cruzar a rodovia e acabou obstruindo a passagem de um veículo Honda Civic, placa de Chapecó, Santa Catarina. O condutor do Uno, de 75 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado à Santa Casa de Irati. Já o motorista do outro carro e passageiros dos dois veículos não precisaram de atendimento médico. Polícia Rodoviária Federal de Irati apreende mais de 10 toneladas de maconha. No domingo ontem, dia 30, nove e meia da manhã, ao fazer abordagem e verificação num caminhão bitrem, placa de Novo Mundo, Mato Grosso do Sul, lá em frente ao posto da Polícia Rodoviária de Irati, os policiais notaram que o registro de velocidade, chamado tacógrafo, estava sem os discos. O caminhão não tinha estepe e ainda não tinha um dos pneus. Ao desenrolar a cobertura da carga, a equipe policial percebeu que embaixo de uma pequena camada superficial de milho, havia uma grande quantidade de maconha que estava dentro de sacos plásticos. O bitrem foi levado até um local próximo da concessionária Caminhos do Paraná, onde a carga de milho foi retirada para que fosse pesada as drogas. Em função aí da grande quantidade, foi necessário a utilização de um trator para auxiliar na pesagem e carregamento, totalizando 10.387 quilos de maconha. O motorista de 44 anos que reside em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, disse que pegou o caminhão com a carga em uma fazenda em Pontaporã, Mato Grosso do Sul, e que levaria até uma fábrica de ração em Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. O bitrem foi escoltado até o pátio do 1º Batalhão da Polícia Militar em Ponta Grossa. Notícia importante agora, hein? É do PANCA. O PANCA Materiais Construção, lembrando para você que na hora de construir, reformar ou pintar no seu imóvel, vá direto no PANCA. Há mais de 20 anos atendendo você, completo do piso ao teto. E Irati Rua, Trajanogracia 871, o telefone é o 3422-2000, WhatsApp 99845-2000, PANCA Materiais de Construção. Para encerrar as informações de hoje, eu vou falar do acidente da BR-153 de Irati ontem, domingo, dia 30. Foi por volta de 7h30 da noite, ali no riozinho, quilômetro 343, quando acabaram colidindo frontalmente um gol preto, placa de Irati, e outro gol, na cor verde, placa de Rebouças. Os dois condutores morreram no local do acidente. Um já foi identificado, trata-se de Jeremias Borges de Ramos, de 31 anos, morador de Irati. Os três passageiros do veículo placa de Irati, sendo duas mulheres de 28 e 40 anos e uma criança de dois, foram encaminhados em estado grave para Santa Casa de Irati. Posteriormente, a criança, devido aos ferimentos recebidos, ela foi transferida para a capital Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a criança não estava presa à cadeirinha. Era o que tínhamos as informações policiais para esta segunda-feira.